Música Bem-vindos ao Mais Chupado para o Especial e no programa de hoje eu vou falar sobre o relógio do juízo final Eu já fiz um primeiro vídeo sobre as primeiras quatro edições, aqui são as edições 5 a 8 que foram lançadas entre setembro e dezembro de 2019 aqui no Brasil é bom lembrar que essa história era para fazer parte do universo, da cronologia do universo DC o encontro dos universos, tanto da DC quanto do Watchmen e eu não sei como que isso vai se proceder a partir de agora o Geoff Johns meio que demorou demais para as 12 edições serem lançadas ao invés de demorar 12 meses, demorou 24 foi terminar agora em dezembro de 2019 nos Estados Unidos aqui no Brasil a gente tem pelo menos até meados do ano para encerrar a saga mas o grande problema é que nessa demora para se terminar as próprias revistas mensais tiveram que ter um desenvolvimento independente e aí eu não sei como que essas coisas vão se amarrar agora a partir desse semestre ou até do segundo semestre desse ano que começou agora em 2020 mas enfim, o relógio do juízo final é uma revisita, um retorno ao mundo do Watchmen e é legal falar que esse retorno é quase metalinguístico quando o Alan Moore criou o Watchmen nos anos 80 era uma época que estava vivendo um período polarizado onde o mundo podia acabar a qualquer momento numa guerra nuclear entre duas grandes potências esse medo, essa sensação de perigo as pessoas não acreditavam mais em heróis os personagens, aquela coisa do bom e do mal o vilão que quer dominar o mundo e o bonzinho que é completamente idôneo e vai tirar o gatinho da árvore essa visão de mundo, ela era muito inocente o Alan Moore e outras histórias do mesmo período refletem muito o período que estava se vivendo e ele faz essa quebra dessa visão idealizada não que antes a gente já não tivesse tido nos anos 70, nos anos 60 essas mudanças do status dos personagens essas novas, essas reimaginações, a reimaginação de personagens super heróicos mas o Watchmen vai questionar justamente essa coisa da vigilância e de até que ponto um personagem, um herói pode ir para salvar o mundo ou fazer aquilo que ele acha que é salvar o mundo é metalinguístico porque a revisita do Watchmen agora nos quadrinhos ou na série da TV, da HBO ela meio que representa por um lado o nosso próprio mundo essa revisita ou a estamos revivendo um mundo onde a esperança está completamente destruída não agora por duas megapotências que podem se destruir e destruir o mundo junto mas talvez por desgovernos completamente gananciosos que podem novamente destruir o mundo seja por uma completa ignorância ou por um plano minuciosamente arquitetado não por uma conquista mundial mas por uma conquista de poder uma conquista de hegemonia ignorando que a raça humana pode ser exterminada no meio dessas briguinhas de ego nessa tentativa de enriquecimento descontrolado e vendo dessa forma parece que na verdade essa ideia dos vilões rasos do branco e preto que é tão criticado a gente está chegando nesse patamar onde os vilões da vida real são completamente rasos e estão só se divertindo tentando enriquecer ignorando qualquer consequência que pode ser deixada para para a posteridade ou até para a própria contemporaneidade o retorno do Watchmen para os holofotes acaba sendo de certa forma um meio que um sintoma dessa época que a gente está vivendo uma época mais ignorante onde avanços sociais que foram conquistas conquistados ao longo de de vários anos com embates difíceis de se conseguir eles estão regredindo de uma forma incrível a gente vê movimentos nazifascistas que até então eram considerados criminosos agora sendo defendidos por pessoas que são de certa forma alvo daquele preconceito que os nazifascistas tem é a gente vive uma época completamente incoerente e bizarra não é à toa que a gente tem o relógio do juízo final saiu antes do Watchmen alguns anos atrás o Damon Lindelof lançou a série do Watchmen na HBO e justamente trabalhando com essas essa paródia da nossa realidade com críticas em relação ao desenvolvimento às supremacistas a pessoas que se pintam de heróis mas na verdade só querem ser os grandes poderosos dentro do universo DC o relógio do juízo final também faz um certo contraponto de espelho narrativo de um período de um período mais recente que é o renascimento do universo DC onde alguns conceitos clássicos de heroísmo vilanismo eram mais claros durante o renascimento a gente tem essa a ideia de redenção onde além de desejável ela é possível e agora com o sarcasmo ou o cinismo do nosso do nosso mundo dos nossos governantes bizarros que a gente vem tendo parece que a população parou de acreditar nos fantasiados e a população do universo DC nessa saga ela está sendo atacada moralmente para os superpoderosos os meta-humanos estão sendo atacados moralmente para a população parar de acreditar neles e aí o que a gente acompanha é uma escalada de descontentamento medo manifesto contra a existência dos super-heróis os governos fechando suas fronteiras informações sendo criadas e manipuladas em favor de um ator invisível mas que vai causar uma histeria coletiva generalizada eu acho que o relógio desde o final e essas quatro edições as quatro edições centrais no meio da saga elas passam mais do que uma história mais do que um desenvolvimento de uma história mas o desenvolvimento de um sentimento de um sentimento de um cenário de paranoia coletiva que vai trazer o embate entre a esperança e a desesperança durante o desenvolvimento dessa né dessa dessa narrativa a gente vê a ideia do mito do super humano ou do super soldado eles acham que não usaram esse nome porque já é da Marvel basicamente ou pelo menos é ligado a Marvel mas pesquisas e teorias da conspiração foram criadas falando sobre a ascensão do método humano americano como se todos os os Estados Unidos criasse tivesse um um projeto de criar super soldados através do gene do gene do gene meta humano que existe em várias pessoas provocando mudanças na própria população para criar super soldados e aí ela cria uma narrativa de heróis contra vilões mas na verdade isso aí é tudo falso os governos do resto do mundo caíram acreditaram nisso e começaram a criar suas próprias suas próprias políticas seus próprios super grupos fechando o mundo fechando cada país fechando em si mesmo com medo dessa talvez desses super soldados de um Estados Unidos que queira dominar o mundo inteiro a única pessoa que ainda é confiável para todas as pessoas do mundo é a figura do Superman Superman em Manhattan que por sinal vão aparecer só a partir da segunda metade da saga a partir da edição número 7 e a participação deles embora ainda pontual ela é bastante importante e aqui acho que a capa ela resume bem o que são os dois personagens eles vão estar falando sobre a esperança e a desesperança inclusive a imagem do Superman que é o último símbolo de esperança dos meto-humanos de uma pessoa que não está nem para os Estados Unidos nem para país nenhum ele é paulatinamente destruído ao longo dessas histórias e o que a gente deve ver no final nessas últimas quatro edições é o embate entre essas duas essas duas figuras Manhattan é a figura da desesperança por não acreditar mais naquilo naquilo que ele é ele vem do universo do Watchman onde ele foi completamente manipulado desde que ele se transformou num deus ele foi completamente manipulado em 1985 que é o final de Watchman ele decide sair de lá e vir para o universo DC mostra algumas passagens aqui na edição número 7 como ele foi um dos responsáveis por criar esse universo dos novos 52 que a gente conhece principalmente numa passagem sobre o Lanterna Verde Alan Scott que nunca chegou a existir no universo dos novos 52 então sem ele sem outras outras pequenas manipulações do Manhattan a sociedade da justiça nunca existiu os super-heróis só foram começar a surgir agora nos anos 2000 que é o que a gente tem de cronologia do do pós-Flashpoint então como já coloca ele como responsável para essas para esse novo universo criado e é um novo universo que ele tinha esperança de ser um ambiente controlado onde a humanidade poderia alçar voos melhores do que aquele do universo onde o líder show do Watchman mas ele acaba ficando completamente desesperançoso ele vê como a humanidade ela é acaba traçando a sua própria derrota traçando a sua própria destruição pensando agora essa essa imagem do Manhattan embora os poderes dele sejam diferentes tem até aquela clássica passagem dele vivendo em vários momentos inclusive fazendo testando modificações no tempo para ver outras possibilidades que é o que vai gerar esse universo mas me lembrou a crise acho que foi a crise infinita onde o superman do universo pré-crise nas infinitas terras que tinha sido depois da crise nas infinitas terras que todos os universos foram foram destruídos ele com a Lois Lane acabaram se isolando num universo compacto basicamente sendo bem bem resumido do que eu estou lembrando e ele junto ele também estava junto com o superboy primordial e tal eles viram o desenvolvimento do universo do universo DC e sabendo de tudo que eles perderam de tudo que eles sacrificaram eles não gostaram dos rumos que o universo DC estava tomando mais cínico onde herói não era bem herói vilão também não se sabia o que era os governos estavam desgovernados e ele vem na crise acho que foi a crise final ou a crise infinita foi a crise infinita mas comenta aqui e me corrijam na crise infinita ele volta para o nosso universo e quer tirar satisfação inclusive como superman o manhattan essa desesperança do manhattan me lembrou muito esse superman clássico pré-crise nas infinitas terras esse desgosto que ele teve com a humanidade mas no caso basicamente ele foi responsável por criar essa linha do tempo junto com isso a gente acaba acompanhando o Ozymandias e o Coringa com agendas próprias de ordem e caos em diferentes níveis de manipulação o Batman o Comediante o Rorschach a Saturn e outros personagens Lois Lane aparece também Lex Luthor e esses outros personagens eles estão sendo jogados de um lado para o outro tem o seu próprio desenvolvimento tem a sua própria narrativa elas são interessantes mas não sei qual a importância no plot principal ou se ela simplesmente serve de suporte para o plot desse que eu estou falando sobre o Superman versus Dr. Manhattan a gente tem inclusive dois ótimos vilões que vieram do universo do Watchmen mas não foram criados pelo Alan Moore a Marionete o Mímico tem a origem deles é uma origem bem interessante que me lembrou muito o que conta sobre a origem do Rorschach o todo sofrimento que o Rorschach teve mas aqui numa figura mais infantilizada mais infantil enfim além disso a gente tem textos complementares que vão dar o tom dos bastidores do que está acontecendo nesse universo nesse mundo completamente caótico do universo DC esse novo universo DC que encontra o universo do Watchmen estou gostando estou gostando bastante da história quero ver o que vai acontecer já vi críticas quanto ao final não li o que acontece mas eu li críticas o pessoal reclamando que não foi se decepcionou vamos ver daqui a quatro meses quando eu lê as últimas quatro edições eu comento se eu me decepcionei ou não mas essa é a fase do meio do relógio do juízo final do Watchmen no universo do universo DC e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal compartilhem o vídeo e comentem aqui se vocês estão gostando da história não estão gostando da história comentem sobre os erros que eu falei durante a explanação do vídeo e a gente conversa nos comentários me sigam também no Instagram onde eu falo sobre filmes e séries inclusive eu falei sobre cada episódio da série do Watchmen enquanto ela estava passando no ano passado em 2019 então dá para ver a resenha de cada um dos episódios e é isso espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos e bons quadrinhos